O Polo de Inovação Salvador é uma unidade diferenciada do IFBA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. O Polo é uma unidade diferenciada para o IFBA porque ele é uma unidade voltada para atender o setor produtivo. Na verdade, o Polo tenta cumprir uma missão institucional dos institutos, que é fazer pesquisa aplicada e ser importante para o desenvolvimento produtivo de onde ele está inserido. No nosso caso, o Polo de Inovação Salvador volta-se para fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação, serviço tecnológico e formação de recursos humanos. O primeiro eixo é referente à pesquisa, desenvolvimento e inovação. É executado junto a Embrap, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, na área de equipamentos médicos, seus dispositivos e acessórios. Também atua com aparelhos para simulação, análise e melhoria de equipamentos médicos e seus processos produtivos. Já o segundo eixo refere-se à prestação de serviços tecnológicos para os setores de base tecnológica. Neste eixo, é realizada a calibração de todas as grandezas associadas ao radiodiagnóstico e de ensaios em dispositivos e equipamentos de uso em saúde. Também é realizada a prototipagem mecânica e eletrônica, a partir de demandas específicas dos diferentes públicos do Polo. Há ainda a prestação de serviços especializados, como consultorias e avaliações, que são desenvolvidos em função das necessidades dos setores produtivos. Por fim, o último eixo está relacionado à formação de recursos humanos. São ofertados cursos de capacitação, qualificação, treinamento em serviço e formação continuada ou permanente. Eles são realizados em parceria com os diversos campos do IFBA, a fim de atender às demandas interna e externa. Para realizar as atividades dos três eixos, o Polo de Inovação Salvador conta com equipe multidisciplinar formada por engenheiros, especialistas em informática, físicos, fisioterapeutas, entre outros profissionais. Teremos o que a gente chama do fixo, que é a área da direção, coordenação de planejamento, coordenação administrativa e coordenação geral de projetos. Isso é uma determinada equipe fixa. E temos uma equipe que é variável, que vai depender de cada projeto. Então, cada projeto nós vamos identificar que tipo de profissionais são necessários para executar determinado objeto. Localizado no Parque Tecnológico da Bahia, Sua infraestrutura é composta por quatro laboratórios. A excelência no desenvolvimento das atividades e a dedicação a cada novo projeto possibilitaram o credenciamento do Polo por instituições nacionais e a realização de parceria com a organização internacional. Legenda Adriana Zanotto